A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PRODUCE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OF PERSE O investigating Eu sou o meu irmão, come on. Deixa eu me... Baby. Ragu, please leave me alone. Yes, baby. Leave me alone, Ragu. Ragu, deixa eu me... Ragu, deixa eu me... Come on, Ragu. Leave me! Come on, Ragu. Leave yourself. Ragu! Leave me! Eu sou o meu irmão, Ragu. I'm sorry. But you deserve it. My... This is not the way to be here with your husband, huh? What the hell do you want? Look, Ragu, I'm a family doctor of your husband's family doctor. But I'm your sister. Today, when you called me that you're a liar, I felt something else that's a problem. That's why I called you here to the clinic. So how can you talk to your brother with your heart? Thank you, doctor. Doctor, you just give me a call to the doctor. That's why I called you to the nurse. You go to the clinic and take the injection down, right? And give the blood and urine sample for the test. Okay. But tell me, Your mother knows that Ragu can take your hand. No. Come on, grow up. Come on, grow up. Come on, grow up. Your mother knows that Ragu has changed my life-style to my life-style. . . . . . . . . Valentine's Day is the Praise The Ephrapper. . 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 Eu sei que eu não vou dizer isso, eu não vou dizer isso, eu não vou dizer isso. It's up to you darling. Meu parque. Ou não há nada. A friend que eu preciso entender. Eu preciso falar assim. Não há nada. Olha, Dahi. Todos os homens querem ver com uma mulher com uma mulher. Você quer ver muito. Ela tem que ter feito. Então... Minha ideia é uma coisa mais importante. Eu não vou para a sua parte, mas os pensamentos são movers e amadas Nós vamos desculpar a sua parte. Vamos no irão com você. Coisa com você? É a nossa parte, estamos são a hostas. É uma parte de sexual, eu estouense com quem está aqui? Eu não vou sair dos lugares do permettego de Rahul e Anitta, eu não vou lutar lá em que o quê? We enviado Rahul e Anitta. Como é que eu saiba a partir do party? Você irá. Por favor, Vahidri, por favor, Vahidri, por favor, Vahidri. Eu não vou. Oh, que diabos? Go to hell! Go to hell! Não deixe os pequenos discos... Você tenta me blackmail? Por que você me sabe? Por que você tenta me abriu? Por que você tenta me abriu? Por que? Por que? Por que você nega? Por que você nega? Por que você tenta me abriu? Não vai voltar à minha casa. Não vou voltar à minha casa em casa! Não ira via o interior, morrer! Vahidri! Vahidri, Vahidri, por que você tenta de ir pra cá. um Dr. Raghu's tibia... He's all right. Jan não tem nada mais... Mas o que? Ele é um casado? Sim. É um... Não há mais ainda. Eu estou desculpando, Sr. Bajaj, que ele é um casado de normal casado de vida. Mas ele não pode ser um casado. Eu estou desculpando. Você não queria isso de volta? Isso não é meu casado? Não. Boa! Negração do pai de um paiцо se... sabe o pai de um irmão... Tinha... A cara tem.... Cade você não encarar a mulher mm-hmm... Tinha do seu pai de um irmão. Não... Você não vai... Você está talking cavalo... A cara dele será com essa cabeça.. Então, você não vai chegar a volta... Por um irmão para quem será... Você não vai... As pessoas... Ongelha irá e irá falar assim. Você precisa de novo, Abhiji. Agora, este carro está em sua mão. E este carro está em sua mão. Entendeu? Entendi. Cada carro está em sua mão de garganta. Não tem nenhuma garganta. não sei que não é não é um 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 Não se não me engano, só me ligue-se. Não, pai. Nosso queira, toda a relação foi terminada, não me engano. Eu não me engano por ela. Ela é uma grande dor, pai. Pai, ela é a mãe dela. Não se diga-se. Fale-se. Come on, pai. Come on, pai. Give me a break. A mãe dela não vai chegar. Isso é final. Se você quiser a mãe, eu vou dar 10 mãos. Você pode dar 10 mãos, mas não é uma mãe. Que apenas a mãe dela. Eu me desculpe, meu filho. Eu queria dizer assim, mas... ...dócrãs dizem que você... ...você não pode ser um filho. Meu filho, agora eu me conheço que... ...Veadahí é pregnant. E aí O que as pessoas podem acabar com isso? Desculpe, eu esqueci meu diário. Hello? Quem? Ah, 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 Ragu, filho! Wadhee, um, ah, ah, seu pai me, ok, você como você? Você é seu fio. Você é o seu filho. Você está aqui. No, agora eu vou falar. Um minuto. Wadhee? Wadhee, ela é a transmissão. Vamos. Hello? Hello? Wadhee? Wadhee, eu oi, eu sei que você está do Tuve muito doente. Ele é muito doente, eu morri de muito. Ele tem um bondadeado para a minha vida. O que? Quando? Você está bem? Sim, eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou por você apenas por você e por você. Por você e por você e por você. Mr. Vedei. Por favor, come back. Por favor, come back. Eu estou indo. Amanhã? Sim, amanhã. Eu vou te dar toda a atenção. Meu nome da Mumbai office manager vai te levar. Por favor, Vedei. Eu amo você. Eu amo você muito. Não há ninguém aqui para me olhar. Por favor, come. Eu amo você. Eu amo você também. Ele está aqui. Hello, Francis. Francis. Sim, senhor. Com você aqui, Vedei. Vedei, Vedei. Vedei, Vedei. Vedei. Se ele, Vedei. Se ele, Vedei. Vedei, Vedei. Vedei, Vedei. Sim, senhor. Entendeu? Ok, senhor. Bom. Bom. Estáin. Fakhrum, não vá. Vamos, não vá. Ah, não vá. Vá, não vá. Vá, não vá. Fakhrum, não vá. O que aconteceu? A América é uma longa noite. Você vai fazer isso? Não vá. Vá, não vá. Vá, não vá. Fakhrum. O que, meu filho? Fakhrum. Vá, não vá. Deixa ele me encontrar. Deixa eu pegar aqui a mão. Mere, seu amor vai. Vá, não vá. Vá, não vá. Vá, não vá. Vá, não vá. Vá, não vá, não vá. Vá, não vá ou. Vá, não vá. a E aí É um momento, não é? É tudo isso. É tudo isso. É tudo isso. Não é isso. Vá, filho. Hello, senhor. Excuse-me, senhor. O que é a New York check-in counter? New York check-in counter. How? New York check-in counter... you are looking for a flight. You were looking for a flight. I was in the railway. Come on. Asla. America, 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 America. America. Hey, where are you? Where are you talking? I'm from the airport. Mumbai. New York. No, no. Don't let me know. What? Why? The result is positive. And you become the mother. a 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